Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. O Congresso já tem 17 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. Planalto conta com aliado na presidência da Câmara, Rodrigo Maia, para barrar os descontentes. Envelhecimento da população no Brasil cria novas demandas de moradia. Idosos se organizam em comunidades para garantir segurança e qualidade de vida. A nova fase da Operação Lava Jato prende ex-gerente da Petrobras e ex-banqueiro. O esquema movimentou 18 milhões de reais em propina na compra do campo de Belim na África pela Petrobras. Defensoria Pública em São Paulo aciona a Justiça contra a internação compulsória de dependentes químicos da Cracolândia. Prefeitura aguarda a decisão para começar a recolher usuários. Aumenta a pressão pela revisão do acordo de delação premiada dos donos da JBS. Caso as investigações concluam que os irmãos Batista usarem informações privilegiadas para se beneficiarem em operações cambiais e na Bolsa, os dois podem perder os benefícios. O quadro Linha de Frente e quem faz a diferença. O Adailton fecha os punhos para resgatar crianças e adolescentes da periferia de São Paulo. Começa falando dos idosos. Velhinhos e velhinhas autônomos se unem em comunidades onde o cuidado mútuo e a responsabilidade pela moradia mantém os idosos na ativa. A convivência e as atividades melhoram a qualidade de vida dos idosos, tanto na parte física quanto emocional. Esta vila no bairro do Paris, em São Paulo, tem mais de 140 apartamentos. E aqui, os moradores já passaram dos 60 anos. O empreendimento foi criado em 2007 para atender idosos de baixa renda que recebem, por mês, de um a três salários mínimos. É o caso da dona Neide. Dá oportunidade para o idoso realmente que ele não tem as suas condições financeiras estáveis, para ele pagar o seu aluguel, viver dignamente e ter uma vida saudável. O espaço tem áreas comuns, com horta, aparelhos de ginástica e muito verde. Aqui, a vizinhança se conhece e sempre rende um bom papo. É uma amizade boa, dá para conversar, bater um papinho, né? A gestão é da Coab de obra, mas eles se organizam e ajudam, inclusive. Eles criam síndicos, assim, que seria a Coab, mas eles participam muito ativamente. Dados do IBGE mostram que o Brasil está envelhecendo. Entre 2005 e 2015, a população com mais de 60 anos passou de 9,8% para 14,3%. Num país em que o número de idosos cresce a cada ano, espaços coletivos como este, voltados exclusivamente para a terceira idade, se tornam uma tendência. Uma forma de fortalecer vínculos, evitar a solidão, sem perder a autonomia. O convívio com outros seres humanos, às vezes que apresentam dificuldades semelhantes no dia a dia, ela vai ver que ela não é única, ela vai compartilhar problemas, não vai precisar necessariamente enfrentar sozinha as coisas. Isso faz com que ela se sinta parte de um grupo. E é uma proteção muito grande para problemas do emocional. Se você conseguir gerar um ambiente em que ele tenha um papel no dia a dia, aí é melhor ainda, porque realmente ele vai se sentir mais útil, vai sentir que ele tem um papel naquela comunidade, ele vai permanecer saudável por mais tempo. Após a operação de domingo na Cracolândia, dependentes químicos se espalham pela cidade. Um levantamento feito em 2015 pelo Ministério Público e confirmado agora, mostra que, além da luz, outros seis bairros recebem a concentração de usuários de crack. Pés descalços, Roger caminha pela cidade. Ele é um dos dependentes químicos que deixou a antiga Cracolândia nos últimos dias. É, Praça da Fé, Parque Dom Pedro, tá aí tudo quanto é canto agora, pai. A Defensoria de São Paulo encaminhou ontem à noite uma manifestação contrária à internação compulsória de dependentes químicos, proposta pela Prefeitura. A petição, assinada por oito defensores, é baseada na lei antimanicomial, que prevê tratamento ambulatorial e em liberdade para pacientes psiquiátricos, e na lei de drogas que garante o respeito à autonomia e liberdade dos dependentes e usuários. A Defensoria argumenta que o pedido da Prefeitura é vago, amplo e perigoso, pois daria ao município carta branca para eleger quem sofreria a internação compulsória, sem, no entendimento dos defensores, qualquer possibilidade de defesa. Na verdade, ela é a última medida que pode ser tomada pela Justiça, e ela não pode ser usada como uma política pública. É necessário, então, que haja o esgotamento dos recursos extra-hospitalares. Após a operação policial no último domingo, 84 dependentes químicos foram encaminhados voluntariamente para internações, segundo a Prefeitura. O balanço foi divulgado ontem, após uma reunião sobre o projeto Redenção. A informação oficial é que, desde domingo, foram feitas 4.400 abordagens por 600 profissionais de saúde e assistência social. Números insuficientes para acabar de vez com a Cracolândia, que se espalhou pela cidade. Segundo o Ministério Público, além da Luz, outras seis áreas da cidade têm mini-cracolândias, que receberam mais dependentes depois da ação de domingo na Luz. De sábado para domingo a gente não conseguiu dormir, né? Com a barulheira deles, com a gritaria, entendeu? Dá dó. Estava ruim e ficou pior, porque eles bagunçam muito, estão tudo que nem zumbi. Na rua, nas esquinas. O prefeito João Dória afirmou que, em breve, ações semelhantes à do último domingo devem ocorrer nessas áreas também. Quando a gente vai para outras notícias nacionais, a Petrobras anuncia nova redução de preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Mas ninguém sabe se isso vai, de fato, chegar ao bolso do consumidor. E a vacinação contra a gripe não atinge meta e a campanha foi prorrogada até o dia 9 de junho. A campanha deveria terminar hoje, mas a meta de vacinar 54 milhões de pessoas não foi alcançada. Pouco mais de 60% foram imunizadas. A vacina protege contra três sorotipos de gripe, H1N1, H3N2 e influenza B. Devem ser vacinados nesta fase crianças até 5 anos, idosos, agentes de população carcerária, além de portadores de doenças crônicas, profissionais de saúde e professores. Presos cavam túnel de 30 metros de comprimento e empreendem a maior fuga em massa da história do Rio Grande do Norte. 89 detentos escaparam da penitenciária de Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Desde uma rebelião ocorrida em 2015, os presos ficam soltos nos pavilhões porque as grades arrancadas não foram repostas. E no muro onde ocorreu a fuga, não havia guaritas de vigilância. Até a noite de ontem, apenas nove presos haviam sido recapturados. Petrobras anuncia nova redução de preços dos combustíveis nas refinarias. A queda para a gasolina é de 5,4% e para o diesel, de 13,5%. Não há garantia de que as distribuidoras vão repassar a redução aos consumidores. Desde o ano passado, a Petrobras já anunciou cinco cortes e dois aumentos para os combustíveis. A empresa sinaliza que as revisões de preços podem ser mais frequentes, acompanhando a variação da cotação internacional do petróleo. As contas do setor público registraram um superávit primário de 12,9 bilhões de reais em abril. Isso significa que as receitas da União, Estados e Municípios superaram as despesas. Mas o resultado não inclui os gastos com pagamento de juros da dívida pública. Este é o melhor resultado do mês de abril desde 2015. Apesar do resultado positivo, o acumulado dos últimos 12 meses está no vermelho. Foi registrado um rombo fiscal de 145 bilhões de reais, o equivalente a 2,29% do PIB. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da Operação Lava Jato, a de número 41. O foco são as operações financeiras irregulares com recursos obtidos pela Petrobras no campo de Benin, na África. Um ex-gerente da petroleira e um ex-banqueiro foram presos, suspeitos de receberem 18 milhões em propina. Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, um de prisão temporária e três de condução coercitiva, nos estados do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Os investigados responderão por crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O pagamento de propina na compra do campo de Benin pela Petrobras foi motivo de condenação do ex-deputado Eduardo Cunha a 15 anos e 4 meses de prisão em março deste ano. A polêmica delação premiada da JBS é defendida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas existe uma pressão entre o meio jurídico para que seja feita uma revisão dos benefícios concedidos aos irmãos Batista e executivos do grupo JBS. Em artigo na imprensa, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu a colaboração premiada e disse que, se possível, não haveria acordos com criminosos. Mas justificou alegando que o caminho tradicional para a aplicação da lei se mostra ineficaz. Homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o acordo fechado entre os irmãos Batista e a Procuradoria-Geral da República prevê que eles não serão punidos pelos crimes que relataram, terão imunidade em outras investigações em curso e perdão judicial em casos passados. Segundo a Procuradoria, os irmãos merecem os benefícios porque Joesley colocou a vida em risco para gravar conversas com políticos, negociou entregas de dinheiro e de provas sobre crimes em andamento. Dia 10, após seu último depoimento, Joesley embarcou com a família para Nova Iorque. Nesta quinta-feira, o grupo JIF dos empresários Joesley e Wesley Batista colocou à venda três empresas, Alpargatas, Eldorado, Celulose e Vigor. O objetivo é centrar forças na JBS. Após várias quedas desde a semana passada, as ações da JBS subiram quase 15%, o maior ganho do índice no dia. Operadores avaliam que a empresa é sólida e consegue resistir às revelações de corrupção. Incomodado com o acordo, o Instituto Brasileiro do Direito de Defesa entrou com um pedido no Supremo para caçar a homologação do acordo da JBS. A entidade alega favorecimento inédito aos executivos. Nós entendemos, não só nós entendemos, o povo brasileiro está estupefato da forma que foi feito esse acordo. Esse acordo, além de ser light, vamos dizer assim, esse acordo me parece que as pessoas estão começando a entender que crime compensa. E realmente o crime não compensa. O acordo de delação prevê rompimento se ocorrerem novos crimes. Caso as investigações concluam que os irmãos Batista usarem informações privilegiadas para se beneficiar em operações cambiais e na Bolsa, eles podem perder os benefícios. As operações realizadas antes do estouro do escândalo renderam cerca de 360 milhões de reais. O jurista Modesto Carvalhosa lembra que na lei de combate às organizações criminosas, o Ministério Público deixa de oferecer denúncias se o colaborador não é o líder da organização criminosa, o que não parece ser o caso dos irmãos Batista. Fazer realmente uma remissão penal, uma absolução penal para um chefe de quadrilha, que o caso era o que eles eram os dois, é absolutamente inadmissível. E não existe precedente nenhum em que exista essa remissão. O Congresso acumula até agora 17 pedidos de impeachment do presidente Temer. O último é da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele se baseia não só no áudio da conversa entre Temer e Joesley Batista, mas também nos depoimentos da JBS e nas declarações de Temer sobre as denúncias. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil chegou à Câmara dos Deputados acompanhado de advogados representantes dos 27 estados brasileiros. Cláudio Lamacchia protocolou o pedido de impeachment do presidente Michel Temer na secretaria-geral da mesa. No documento de 35 páginas, a OAB disse que o relatório não se pauta única e exclusivamente no conteúdo dos áudios da conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. A fita, o áudio da conversa, ele pode até mesmo ter sofrido alguma adaptação ou alguma interferência. Mas o fato do presidente da República, nos seus dois pronunciamentos, não ter negado o teor dos diálogos, na visão da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos aqui presente crime de responsabilidade do senhor presidente da República. Esse foi o 17º pedido de impeachment encaminhado à Câmara dos Deputados. 14 deles aconteceram depois da divulgação da delação da JBS. Para a base aliada, houve precipitação da OAB ao fazer o pedido de impeachment. É uma farsa que se baseia numa fita forjada e eu, como advogado, lamento que a OAB, não tido sequer a serenidade e o cuidado de aguardar o andamento das investigações a respeito da própria autenticidade da fita. Esse pedido da OAB e os que precedem esse pedido sejam todos despachados e que, portanto, seja instalada a comissão de impeachment. Rodrigo Maia não pode continuar protegendo Michel Temer contra o interesse da nação. A Semana Tense, tumultuada na política brasileira, termina com o presidente Temer mantendo a agenda normal nesta sexta-feira, que acompanha o repórter Ricardo Ferraz em Brasília. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer se reuniu hoje pela manhã com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Sérgio Etigoen, do Gabinete de Segurança Institucional, Osmar Serralho, da Justiça, Raul Jungmann, da Defesa e Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário. O tema da reunião foi traçar um plano de segurança para a cidade do Rio de Janeiro a pedido das entidades de turismo da capital carioca que querem aumentar a segurança para os visitantes. Agora, eu conversei agora há pouco com alguns auxiliares do presidente Michel Temer e eles disseram que a ordem aqui no Planalto é manter justamente esse clima de normalidade. E na avaliação do Planalto, o presidente passou pelo primeiro teste de fogo desde que a delação da JBS foi divulgada, que foi justamente essa semana de votações no Congresso Nacional. Na avaliação aqui do Planalto, ele conseguiu aprovar as principais medidas, dar sequência às reformas. E a ideia é demonstrar que Michel Temer realmente é o único homem capaz, na avaliação deles, de unir a base aliada, garantir o clima de governabilidade e aprovar as reformas. Agora sabem que não será uma tarefa nada fácil. A oposição promete acirrar as obstruções nas votações da semana que vem e sempre tem um fato novo possível de aparecer que poderia complicar um pouco mais a vida do presidente. Nesse momento, a avaliação é de que ele ganhou uma sobrevida. No horizonte político, Aldo, o que se tem é o dia 6 de junho, quando será julgada a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Ana. O Estado de São Paulo vai criar um policiamento especial para parques urbanos. O anúncio foi feito hoje de manhã durante a inauguração de uma usina solar em um parque da capital paulista. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin aqui no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, após ele inaugurar a primeira usina elétrica instalada em um parque público no Brasil. Em troca de compensação financeira, 480 policiais militares vão reforçar a segurança desses espaços públicos durante os dias de folga. A polícia militar passa a reforçar a segurança de 12 parques de São Paulo, da capital e também da região metropolitana de São Paulo. Não vamos gastar nada com o próprio trabalho que foi feito aqui no parque, através dos aluguéis que a Secretaria está licitando, Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos pagar a DGEM. Então, mais segurança nos parques, ganha-ganha, 480 vagas, o policial tem uma remuneração a mais e a sociedade tem maior policiamento. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente, onde a gente abre espaço para as pessoas que fazem a diferença onde moram. Nosso personagem de hoje é daqueles brasileiros que, com poucos recursos e muita vontade, fazem a diferença. A Dailton é coordenador do projeto Punhos da Liberdade, na Zona Leste de São Paulo. Ele atende 60 crianças e adolescentes que aprendem a ser esportistas e cidadãos. Meu nome é Dailton Bruno dos Santos, mais conhecido como Dailton Santos. Tenho 28 anos de idade, sou pugilista da categoria 66 quilos e hoje eu vim apresentar o meu projeto para vocês. O projeto social Punhos da Liberdade. Estamos formando pessoas desde o juvenil até as pessoas mais idade. E são jovens daqui da comunidade mesmo, ou seja, Zona Leste Itaquera, Vila Progresso. Decidi mudar a trajetória de vida dos jovens de hoje e trazer uma nova realidade através do esporte para esses jovens, para que eles possam não só ser um atleta, mas também ser uma pessoa do bem. O projeto social acontece de segunda, quarta e sexta. Esses dias eu tiro um horário do meu trabalho para que eu possa vir aqui e puxar o treino para eles. É legal, basta ficar prendendo com eles. Você vir aqui, você vai estar pegando alguma coisa e ficar nesse mundo aí. No futuro eu quero fazer uma faculdade de educação física e virar até um professor de boxe, que é o caminho que eu estou seguindo. Se eu não conseguir me tornar um lutador, pelo menos o respeito e a cidadania que tem aqui eu vou levar para a minha vida toda. No meu futuro, no caso, eu acredito que eu vou ser um velhinho de cabelo branco, né? Com certeza, com todo respeito às pessoas de mais idade que têm experiência na vida, é isso que eu quero dizer, sobre experiência de vida. E vou passar para eles o que eu aprendi, para minhas filhas, né? Que eu não posso deixar nunca esquecer elas. Sou um velho, um velho não, sou um novo chato já. Imagina quando eu estiver velho. A seguir, líderes dos sete países mais ricos do mundo se reúnem na Itália para discutir segurança e mudanças climáticas. Mais ataque terrorista a um ônibus de peregrinos cristãos no Egito mata 26 pessoas. O ataque terrorista mata 26 pessoas no Egito. Homens atiraram contra um ônibus que levava cerca de 50 cristãos ortodoxos. De acordo com a agência de notícias AP, várias crianças estavam entre as vítimas. O ataque foi na província de Minyar, distante 220 quilômetros da capital Cairo. O ônibus levava peregrinos ao mosteiro. Nos últimos meses, o Estado Islâmico assumiu uma série de ataques contra os cristãos cóptas do Egito. O atentado de hoje ainda não foi reivindicado por nenhum grupo terrorista. Líderes dos países mais industrializados do mundo se reúnem para a cúpula do G7, na região da Sicília, na Itália. A tradicional foto foi tirada em um dos pontos turísticos, as ruínas do teatro construído na Era Romana, três séculos antes de Cristo. Manifestantes ironizaram os líderes mundiais e pediram o maior apetite para banir a fome no mundo. Greenpeace também protestou. Durante dois dias, os líderes vão debater sobre a imagem dos primeiros gêmeos de urso panda nascidos deste ano. Os bebês têm um mês e ficam numa incubadora no Centro de Pesquisa e Criação de Pandas Gigantes, em Xinguidu, no sudoeste da China. Os filhotes têm saúde frágil e, por isso, os cuidadores precisam medir a temperatura a cada duas horas. O panda gigante já não é mais ameaçado de extinção, mas ainda é uma espécie vulnerável por conta das epidemias e da destruição das florestas onde vivem. E agora chegou a hora do esporte com o Cadu Cortes. Oi, Cadu. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Cadu. Gostou dos pandas? Gigantes, né? Gigantes. O panda já é fofo. Panda gigante, então, é fofão. Tudo bem? Bem. Salve. Melhor agora com pandas gigantes. Estão lindos. Olha, os times brasileiros definidos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos ver os gols da rodada. Caiu o invicto. O River Plate perdeu para o Independiente por 2x1 no dia em que completou 116 anos. Os milionários poderiam ter resultado diferente. Os visitantes marcaram duas vezes em nove minutos, com Hernandes e Mosqueira, encaminhando a vitória contra uma equipe sem criatividade. Na reta final da partida, a mina diminuiu para o River, mas era tarde demais. Atual campeão, o Atlético Nacional venceu o Barcelona de Guayaquil por 3x1 em Middellin, mas quem celebrou mesmo a vitória foi o Botafogo. O triunfo fez pouco efeito para os colombianos, que já estavam eliminados e não conseguiram a vaga na Sul-Americana. O Glorioso perdeu para o Estudiantes de La Plata por 1x0, gol de Solari, mas como teve mais saldo de gols, ficou com a primeira colocação do grupo. O Grêmio precisava de pouco, bastava uma vitória magra sobre o Samora da Venezuela, saco de pancadas e ainda zerado na tabela, para carimbar a vaga nas oitavas de final. Mas diga isso para Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha. O Imortal estava endiabrado, abassou os venezuelanos 4x0. Tudo bem, rodada do Campeonato Brasileiro esse final de semana, tem São Paulo e Palmeiras, clássico do Brasileirão. A Liga de Basquete Norte-Americana vai ter revanche também esse ano, vamos ver como é que foi o jogo ontem. O responsável por isso tem nome e sobrenome, LeBron James, do Cleveland Cavaliers. Além de liderar o time na vitória por 135x102, diante do Boston Celtics, e fechar a série em 4x1, James ainda ultrapassou a lenda Michael Jordan e se tornou o maior cestinha da história dos playoffs da NBA. Nas finais, o reencontro contra o Golden State Warriors, será o terceiro encontro, seguido dos times pelo título da competição, com início marcado para o dia 1º de junho em Oakland. Foram 35 pontos de LeBron, que chegou a 5.995 pontos em playoffs em sua carreira, em 212 jogos. Jordan deixou o basquete com 5.987 em 179 partidas. Pelo lado do Boston, mais uma vez jogaram sem a Zaya Thomas, o melhor do time fora desde a metade do segundo jogo da série, com um problema no quadril. Avery Bradley até tentou manter o time em condições de lutar por uma sobrevivência, mas seus 23 pontos não foram suficientes para isso. Perguntado no final do jogo se ele se pareceria com o Jordan, falou não, Jordan é Deus. Deus é difícil se parecer com algo próximo disso, né? O CineSport de hoje homenageia um dos maiores nomes do esporte nacional, Gustavo Kirtem. Vamos ver. Há 20 anos, um jovem franzino e vestido como surfista da Ilha da Magia fazia história em um dos torninhos mais charmosos do circuito de tênis profissional. Disputado no Saibro, piso feito de areia, pedra e argila, o mais lento de todos. E no templo, onde Borg, Vilas, Lendel desfilaram, surgia outra lenda. Domingo que vem começa a chave principal de Roland Garros. E hoje, os organizadores do campeonato lançaram o documentário Guga, a legendária vitória de Gustavo Kirtem, em 1997. Aos 20 anos de idade, Guga venceu seu primeiro Roland Garros. E eles foram papear com ele aqui no Brasil, para entender um pouco mais sobre essa jornada. E a vitória há 20 anos. E para se deliciar com as histórias do nosso manezinho da ilha, do seu irmão, sua mãe, seu primeiro técnico e muito mais, um conteúdo rico e comovente. Vale a pena estar disponível no canal do YouTube de Roland Garros. Além disso, Guga foi campeão depois em 2000 e 2001. Dezenove minutinhos, é bem legal relembrar os títulos do nosso ídolo, né? Valeu, Cadu. Bom final de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Até segunda, gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, que hoje teve até pandas, fica por aqui. Antes, a nossa dica na faixa. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, completa 47 anos na segunda-feira, e preparou uma programação especial para os visitantes nesse final de semana. No domingo, por exemplo, a Maratona Infantil do Museu, entrada gratuita, oficina de fotografia, contação de histórias e outras atividades para as crianças e toda a família. O MIS fica na Avenida Europa, em São Paulo, número 158. A Maratona começa às 10 da manhã. Aproveite o seu final de semana com a sua família. Agora você acompanha o JC Debate. Uma ótima tarde para você. Bom final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá. Tchau. 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 Tchau.